Música No jogo da bola, no fundo da rede Sujei curdo, eu molho, eu vou guardar Mas se a coisa muda, se a sorte anda surda Carrego o São Jorge pra amparar Nas bordas, nos dedos, é tarde ou é cedo Tristeza, pavora e vai chorar Seu beijo, seu rosto, seu sorriso novo Já ganha o meu dia em te amar Música 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 Música